No meu canal, hoje eu vou gravar uma rotina, minha irmã tá com o celular dela aqui, né? Vou gravar a minha rotina, né? Não deu tempo de eu gravar eu tomando café, por quê? Porque eu tô dividindo esse celular, que é da minha mãe, né? Com a minha mãe, né? E esse aqui é o meu celular. É, só dela. Dela, só dela. Aqui, ó. É, uma saudade. Eu só assisto no YouTube. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar pros seus amigos e apertar o sininho, viu, gente? Faz tempo que eu não faço vídeo. E eu só tive esse tempo de fazer vídeo, né? Então, pra quem não sabe, a gente tá sozinho em casa. É, nosso pai, nosso pai e nossa mãe acabaram de ir pra... Qual o nome daquele mesmo? Pro médico, H.O. É, H.O. Ou pro hospital. Sei lá, né, gente? Não sei o que vocês chamam, mas vou lavar a minha rotina. Depois que eu tomo café, eu descanso um pouquinho, pego no celular, né? Tô agora pegando no celular, né? E depois, eu vou aqui e brinco um pouquinho de pecinha. Brinco um pouquinho de pecinha, gente. Ó, minhas pecinhas estão aqui. Brinco um pouquinho de pecinha, no caso, eu já brinquei, né? Minha irmã, minha irmã já brincou desse também, ó. Deixa eu ver a câmera, calma aí. Deixa eu ver a câmera. Tem que ser como vir a câmera nesse celular, não. Viu pra gente? Ó, aqui é a biblioteca do meu pai, né? E eu tomei café, pão com... Todo dia é quase uma coisa diferente. Eu comi pão com manteiga e chá, né? É bom também, né? Aí depois que eu tomo um café, eu descanso um pouquinho, né, gente? Pego no celular só um pouquinho e depois vou assistir. Depois vou assistir só um pouquinho também. Mas, no máximo, uns 20 minutos. Eu vou mostrar o que eu vou assistir pra vocês, gente. Então, eu vou ter que ir a câmera aqui e continuar, hein? Então, é assim, eu acho, né?